Não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Cara, como é que um arco vai vencer uma pistola, meu irmão? Um revólver? Puta! Eu jogo pra caralho. Rapaz, na moral, não é por nada não. Não é por nada não, mas eu... Caralho! Bate nele, cara. É foda, é foda. O que eu quero dizer... Cara, é um mix de sentimentos e raivas. Se eu falar, eu vou ser punido pela plataforma, vou ser banido é um caralho. E é isso. Por favor, não bote bonecos assim na minha mão. Por favor. Mortal Kombat, me ajude, me preserve. Olha isso aí. Olha isso aí. Eu vou perder ainda. Eu ainda vou perder. Quer apostar o quê comigo? Sabia, velho. Eu sabia que eu ia perder. Eu sabia. Por que a pancada do Jagunço tira um puta dando foda? E meu boneco, ele é apenas um cara. Que é isso, é isso que ele é. É um cara, é só um cara. Pra gente não se estender na conversa de um cara. É foda. Tudo do boneco é do cara. Tudo do meu inimigo é foda. Eu nunca pensei... Eu nunca entendi. Por quê? Cara, Charles, sabe qual é o foda? Sabe qual é o foda, Charles? O foda é que meu boneco não tem roupa em jogo. Sabia que meu boneco, ele não tem o Prime. Porque o Prime, ele custa 10 reais. Pois é. O que é 10 reais? É o Prime. Frete grátis e uma caralhada de produtos da Amazon. Inclusive, eu recentemente comprei um repetidor Wi-Fi. Porque eu não consigo cagar e olhar o zap. Porque o Wi-Fi oscila no meu banheiro. E pra completar a desgraça do 3G na posição do meu sanitário não funciona. Eu tive que comprar uma desgraça de um repetidor Wi-Fi pra poder cagar enquanto eu vejo o zap. Enquanto eu vejo a porra de alguma merda na internet. E eu comprei com frete grátis do Amazon. Pois é, caralho. Frete grátis pro Nordeste. Inclusive, o jogo do Untiedown eu comprei também com frete grátis. Tudo por desconto. Filmes e séries, roupa em jogo, jogos mensais. Frete grátis. Livros, promoções no Kindle, jogos mensais. Meu irmão, sube pra gente. Tudo por desconto. Caralho. Puta! Porra! O cara quer brigar contra um rapaz aí? Um homoço, um menino, um rapaz. É isso. Não posso dizer o homem porque ele não é. Mas é isso. Quer brigar contra o cara? Vai tomar no cu. Não sei o... Sweet. Não faço ideia. Aparece já, o Vold. Fica tranquilo que tá pausado as notificações. Na cabeça, o Vold. Essa aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas. Viemos falar com Kotal Kahn. A General Blaze... Vocês se metem nos assuntos da Exoterra. A pena é a morte. Tô começando a ver... Pega o SBP aí, meu irmão. Honramos os acordos de Reiko. Vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Obrigado, João Batista. Pega o SBP. Bota pra cima assim antes. Quer aproveitar essa oportunidade pra dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão. Cara, ó. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas, olha só. A confusão vem do lado de quem? Toda... É foda. Eu tento. Eu tento. Eu tento. É foda. Calma, Charles. Eu tô fazendo só uma pergunta. Toda vez, quem começa a confusão? É quem? Cara, é só passar quieto. Não precisa. Ah, que não sei o quê. Calma, fofo. Calma. Eu sei. Que... Ah, que não sei o quê. Calma, cara. Pelo amor de Deus. Não precisa se provar, dizer que é isso, que é melhor. Porque nem todos eles são irrecuperáveis. Aí morre. Aí depois o cara reclama. Que não sei o quê. Cara, é uma indignação minha. Ô, ô, Fernandinho. Eu tô indignado. Do rapaz aí que, sei lá. Não, Vicente, não. Vicente, não. Vicente, não. Pare com isso. Cara, por que é isso, né, velho? Ele chegou no templo. Olha aí. Um careca. O caba sem camisa. O Kung Lao de... O Kung Lao aqui, ele tem cabelo. Você viu que nesse quadro, o Kung Lao tem cabelo. Anderson. Calma, viado. Quando a música rola, ela fica rolando, entendeu? Eu vou tirar daqui a pouco. O Kung Lao tem cabelo. Lacraste. Olá, Pia. Você tá bem, meu amor? Ladrão. Safado. Não, velho. Eu prefiro o Kung Lao quando ele tem cabelo, né, velho? Não confio nos carecas. É o detalhe do chapéu. Entendi. Eu acho que pode sim, viu, doutor HPV? Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lao. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Pera aí. São quantas linhas do tempo? Porque eu lembro que no 11 o Kung Lao ia brigar e interromperam a parada. Aí os caras voltaram. E depois os caras se viram brigando de novo. Depois voltaram. Foram matar um caba moreno. E os cabas viram e voltou pra lá. E os caras correram, brigaram. Se encontraram de novo. Ele com ele mesmo. Ninguém entendia nada. Apareceu a Sindel que tava morta. Depois tava viva. Aí depois chegou o Raiden com o colado Shinok. Dizendo, ah, é isso, Raul, porra. Eu tô possuído pelo poder da loucura. E, cara, ninguém entende porra nenhuma, velho. O cara tá ali depois que o Aba tá vivo. Depois que o Aba tá morto. Depois não tá mais. É uma linha do tempo ali. Uma linha do tempo cá. Que viagem é essa? Eu não tô entendendo. É nada, meu irmão. Eu tô indignado. Porque tem um momento que ninguém falou desse cara no 11. Ninguém falou com o Guijin. Quem falou com o Guijin no 11? Ninguém. Aí ele chega, fala que os caras é primo. Toma no cu, porra. Explica essa porra direito. É foda. Agora eu vou brigar com o cara do raio na chuva. Vai ser uma confusão. Eu já tô perdendo. O cara do raio é idoso. O idoso sabe jogar. E é uma merda, né, velho? Por quê? Aí, é mais dano. O cara tá na chuva. É foda. E aí, é mais dano.